Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mica de volta trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dos kits das novas antenas parabólicas que serão distribuídos pela EAF para as famílias que fazem parte de algum dos programas sociais do governo que é um beneficiário que faz parte do Cadastro Único. Fica ligado nesse vídeo que eu vou falar para você como você pode estar conseguindo esse kit para você. Mas antes de iniciar o conteúdo do vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e deixar like aí no vídeo para que você possa estar sempre ajudando a engajar o conteúdo e estar recebendo aí as sugestões dos nossos vídeos para você, tá bem? Pessoal, se você chegou até esse vídeo aqui, você já deve estar aí acompanhando ou está acompanhando no canal alguns dos nossos vídeos ou está aí também sabendo dessa nova movimentação, dessa migração de canais aí de banda C para banda KU. Isso se deve ao fato aí no caso de estar sendo implementado o sinal de 5G aqui no Brasil. Está iniciando aí pelas capitais. O sinal de 5G já foi implementado e já está funcionando em Brasília. Agora, no dia 29, nessa sexta-feira, no caso amanhã, né? Para eu que estou gravando aqui o vídeo, no caso dia 28, não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo. No caso, nessa sexta-feira, dia 29, o sinal passa a funcionar aí nas capitais de João Pessoa, Belo Horizonte e Porto Alegre, tá? A previsão. E a previsão para as próximas capitais que devem ser implementadas, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, ainda sem uma data prevista. Conforme vão avançando aí os cronogramas de instalação do 5G, também vão avançando aí as instalações desses kits de antena, da nova antena parabólica. Para você que ainda não está por dentro, se você ainda não sabe, tá? Ou para você que já sabe, vamos aí repetir mais um pouquinho. As antenas parabólicas, né? Banda C, aquelas antenas teladas que você tem na sua casa, sofrerão a interferência do sinal de 5G, nesse caso, impossibilitando que você possa assistir aos seus canais com qualidade. E devido a esse fato, né? Essa implementação, a EAF, que é a entidade que administra essa faixa de frequência aí, ela ficou incumbida de distribuir kits das novas antenas parabólicas em substituição a essas antenas aí teladas de banda C por os kits de antena banda KU. Esses kits serão distribuídos apenas para as famílias que fazem parte do cadastro único e que recebe algum benefício em algum programa social do governo, elas terão direito a esse kit. Para ela ter direito a esse kit, além de fazer parte do programa, dos benefícios, ela precisa ter uma antena de banda C instalada aí na sua casa, tá bem? Em pleno funcionamento. E daqui a pouco nós vamos entrar em mais detalhes aí na hora que eu for mostrar para você ali no site do Siga Antenado como que você pode fazer para agendar a instalação do seu kit caso você seja elegível aí para estar recebendo um desses kits aí de instalação das novas parabólicas, tá bem? Só mais um pouquinho a respeito do assunto, né? A instalação do 5G aí deve estar plenamente instalada e funcionando em todas as capitais até setembro deste ano. Depois ela vai avançando aí o seu cronograma para cidades aí acima de 500 mil habitantes e assim vai aumentando o seu leque de abrangência pelas cidades maiores até posteriormente estar aí atingindo todo o Brasil aí com o sinal de 5G. Então aí no caso, se você tem uma antena parabólica, é bom você ficar aí de olho nessa movimentação para você saber o momento certo que você pode aí estar agendando a instalação do seu kit e no caso também se você não faz parte dos benefícios do governo aí dos programas sociais do governo e provavelmente não terá direito a um desses kits, você pode assistir vários vídeos que tem aqui no canal a respeito do assunto. Eu vou deixar uma playlist aqui na descrição do vídeo onde vai conter vários temas, várias abordagens a respeito desse assunto para você saber aí qual equipamento que você pode comprar aí, de que forma que você pode agir, como você deve fazer o seu investimento para que você não venha aí de repente a comprar uma coisa, gastar com um produto que depois pode ser que daqui a algum tempo ele não vá te servir. Então você pode assistir aí os nossos vídeos e ficar por dentro de tudo isso, tá bem? No caso, para você então que é um beneficiário que vai poder aí pedir o seu kit, eu vou mostrar para você aqui no site como que funciona tudo para você ficar por dentro de todo o movimento, beleza? Bom pessoal, o site que você vai precisar acessar é esse site aqui, sigantenado.com.br, tá bem? Aqui no caso tem várias informações relativas aí às modificações que andam acontecendo, bastante conteúdo que você pode ler aí para ficar por dentro do que está acontecendo, tá bem? Aí no caso, está aqui o tipo da antena que você precisa ter para que você possa aí no caso ser elegível a platear o seu kit aqui, tá bem? Informações a respeito do programa de distribuição de kits, tem muita informação aqui que você pode estar lendo a respeito do conteúdo, tá bem? Aí no caso, se você tiver direito aí no caso a instalação do seu kit de equipamentos, tá? Você vai entrar nessa opção Agende aqui, tá? Ao entrar no Agende aqui, você vai entrar nessa outra página onde tem aqui algumas informações necessárias, tá? Para dizer aqui quem tem direito, né? E o que precisa para você fazer aí a sua solicitação, tá bem? Famílias que fazem parte de algum programa social do governo federal, que fazem parte do Cade Único, que possuam uma antena parabólica e que estejam assistindo programação de TV aberta, terão direito a receber os kits gratuitos que serão instalados pelo SIG Antenado através de empresas parceiras, tá bem? Aqui no caso, os critérios, né? Fazer parte de algum programa social, inscrito no Cadastro Único, possuir uma antena parabólica tradicional, igual essa aqui, pessoal, que está aqui do lado, tá bem? A antena parabólica deve estar devidamente instalada, conectada e assistindo a sua programação, tá? Aqui no caso tem várias outras informações que você pode saber se você realmente faz parte de algum programa social do governo, mas é uma questão que provavelmente se você recebe algum benefício você já sabe que faz parte, tá? Então você vai entrar aqui depois nessa opção Agende Aqui, tá? Ao entrar nessa opção, você pode utilizar aqui ou o seu número do NIS ou o número do seu CPF, tá? Você clica aqui e vai digitar o seu CPF. Aqui no caso, pessoal, eu não vou conseguir avançar dessa tela porque como eu não faço parte, né, do Cadastro, eu não vou conseguir passar para a tela adiante. Mas ao mesmo tempo que se você digita aqui o seu CPF, vamos dizer, estou digitando um número qualquer aqui, tá, pessoal? Aparecer essa mensagem é provavelmente ou porque você não faz parte do Cadastro Único ou porque tem algum dado seu lá na base de dados do cadastro que está incorreto ou precisa ser alterado, tá? Então seria ideal que você procure o CRAS aí da sua cidade para que você possa estar atualizando esses dados e depois você venha fazer a sua solicitação, tá? A partir dessa tela aqui, você digitou corretamente aqui os dados necessários, ele vai avançar para a próxima tela onde você vai preencher aí com os seus dados, com tudo que for pedido certinho, corretamente e vai avançar ali até o final onde será agendada aí, no caso, a instalação do seu kit aí na sua residência, tá bem? Bom, pessoal, esse vídeo aí então foi para poder te ajudar caso você seja aí um dos beneficiários, uma pessoa que tem direito a esse kit de instalação para você saber de que forma que você pode estar solicitando ou também aí no caso para você, de repente, que não estava sabendo que tinha direito a esse kit e você agora está sabendo e pode aí fazer todos os procedimentos necessários caso você seja aí um elegível para você poder estar agendando a instalação na sua casa, beleza? Eu quero agradecer você aí pela visualização desse vídeo eu quero pedir que se você ainda não é inscrito se inscreva no canal, deixa seu like nos meus vídeos ativa o sininho para receber todas as notificações e me segue lá no meu Instagram, beleza? Um grande abraço aí, obrigado pela sua visualização até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!